Tá buscando um tênis confortável? E se eu te disser que existe um tênis super confortável? Conheça em todos os detalhes o Waze Kids Nova Blast 2! Fala corredores, tudo bem? Bem, pois é meus amigos, tem muita gente que fala comigo assim Silvio, tô procurando um tênis confortável pra correr, médias e longas distâncias Tênis pra eu poder começar a correr, eu quero um tênis que eu possa calçar e esquecer da vida Meus amigos, tá aqui uma excelente opção pra vocês É um tênis, não é confortável não, ele é super confortável Detalhe, eu não conheci, eu fiquei babando a versão anterior dele E agora sim, chegou pra testar a versão atualizada Conheçam em detalhes o Waze Kids Nova Blast 2 Vamos ver ele de pertinho e daqui a pouco eu volto pra poder falar um pouco mais sobre essa nave Não é uma máquina de correr não, é uma nave Vai aí e eu já volto Vamos então aos detalhes do ASIC Nova Blast 2 Primeiro, tá sujo, tá? Mas ele é lindo, 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 lindo Tem inclusive várias cores, tem umas 10 cores Tanto masculino quanto feminino, tá? Olha que bonito os detalhes dele Tanto a parte de fora quanto a parte de dentro Parece uma nave, né? Com essa parte aqui do entressola passando pra fora um pouco Muito bonito, muito bonito mesmo A ASIC, né? Não precisa nem de falar as construções de tênis que ela faz Primeira coisa, cabedal dele Cabedal dele é em dupla camada de mesh Eles chamam de jacuar mesh Você consegue ver que tem a parte de cima, esses furinhos aqui na parte de baixo Essa dupla camada dá um ajuste, um suporte ao calce do tênis no seu pé Com suporte no cabedal e ele é bem respirável mesmo Gente, eu corro no Rio, vocês sabem muito bem E corri também em Minas, estava bem quente E mesmo assim, o tênis é muito respirável realmente, tá? A forma dele, estão vendo? É uma forma um pouco grande Um detalhe importante Ele é 41 masculino no meu caso, ó Mas você não precisa comprar este tênis aqui No tamanho, um número a mais do que o seu número de passeio Pode comprar ele no tamanho exato do seu número de passeio Por exemplo, no meu caso, o 40 ficaria ok O 41 ficou um pouco grande, tá? Isso é desse modelo aqui, certo? Então, ó Ele ficou um pouco grande porque meus tênis Asics são todos 41 Então quando você for comprar este calçado Opte por comprar pelo tamanho de passeio Certo? Se você já usa Asics Não compre dos números que você está acostumado Compre o número a menos Continuando Ele tem colar? Tem colar Olha só que colar confortável Os modelos da Asics são todos tênis muito confortáveis, né? Ó, tem essa camada aqui bem confortável de colar Tem língua? Tem E é uma língua razoável Não é aquela língua comum dos tênis da Asics De tênis de rodagem que são grossas Não, ela é bem fina E tem um detalhe Tem aqui, ó Essa parte aqui em borracha Para não escorregar Para baixo Então assim Vários detalhes interessantes que o tênis tem Que você nem percebe São coisas que a gente vai falando para você E você realmente tem isso mesmo Para ele não escorregar aqui Então realmente calça bem o tênis Contraforte Isso aqui é um ponto importante Eu não testei a versão 1 Então Estou trazendo para vocês as novidades já da versão 2 Ele tem um contraforte Ó Você vê que ele tem aqui uma peça E além disso Ele tem aqui em TPU Tanto na parte de fora Quanto na parte de dentro Também essa parte aqui, ó Que é bem rígida Para te dar maior conforto e estrutura do tornozelo Para te dar mais integridade ainda Tanto de tornozelo e calcanhar aqui, ó Poder ficar bem preso no calcanhar E você evitar de fazer torção do tornozelo Muito importante, tá? Muito importante mesmo Entressola Aí que está a parada Está vendo só o nome dele? Nova Blast Pois é A entressola que vem em toda a parte do senção do calçado É a plataforma Flight Flow Blast Que é essa tecnologia diferente da ASICS Que ela dá mais retorno de energia Apesar de você olhar que ele é altão assim Ele não é tão alto assim Eu já vou te explicar Então ele traz o maior retorno de energia E muito, 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 muito conforto mesmo, tá? E o solado dele Ele traz borracha carbonada em toda a extensão do solado Que ele te dá mais segurança E você consegue... Não escorrega Olha só, está cheio de areia Eu peguei chuva com ele Não escorrega mesmo E é muito confortável E, ó Muito flexível, tá? E vai durar, hein? O tempo de vida útil desse tênis aqui, meus amigos Você vai conseguir rodar aí Dependendo do seu tipo de corrida Vai bater os mil quilômetros fácil, fácil E um ponto importante é que ele tem 100% de contato com o solo Para te dar mais estabilidade ainda Tipo de pisada dele É neutra 8 milímetros de drop E vamos ver, então, na balança Como eu disse Esse aqui é tamanho 41 masculino Na balança, então Asics Nova Blast 2 Tamanho 41 masculino Pesando 279 gramas Tá aí, então Todos os detalhes de pertinho Do Asics Nova Blast 2 Viram só, meus amigos? Pois é Como eu disse pra vocês aí É uma nave Olha que lindo que é o tênis E um detalhe Ele tem 8 milímetros de drop Quando você olha assim Você fala assim Caramba, que tênis alto Vou fazer difícil de correr com ele Não é Porque o seu tênis encaixa Ele faz tipo uma canoazinha E aí você nem percebe Que é tão alto assim o tênis, tá? Coisa de você Se quiser duas rodagenzinhas com ele Já pega super tranquilo, tá? É um tênis, como eu disse Muito 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 Vou ficar aqui até amanhã Falando que ele é muito confortável E é mesmo É um tênis extremamente confortável Muito bonito Ele é leve É um tênis ali Que tá na risca Entre o tênis intermediário E o tênis de rodagem, né? Então o peso dele É um peso de tênis intermediário O conforto de um tênis de rodagem Mas é um tênis que você consegue fazer Praticamente todos os tipos de treino Se você acompanhou A nossa jornada aí Pra Maratona do Rio Os treinos que eu fiz Lá em Cataguase Na minha cidade Eu fiz praticamente Todos os tênis com ele lá E fiz também alguns treinos Aqui no Rio Antes de ir E depois quando eu voltei Então eu rodei bastante com ele Fiz vários tipos de treino Treino intervalado Treino de velocidade Treino de rodagem Rodei com ele estrada de chão Rodei com ele no Paralelepípedo Acompanha o vídeo lá Que você vai ver E eu mostro ele todo sujo Todo sujo mesmo Que foi uma pena Porque ele é lindo Lindo, lindo Ele tem inclusive Dez cores mais ou menos Entre masculinas e femininas Você pode escolher à vontade, tá? É um tênis Já disse que ele é confortável, né? Mas ele é, ó Muito flexível Muito flexível mesmo Muito bem construído E um detalhe interessante Todos os reviews que eu assisti Pessoas que eu conversei Me falaram assim Esse tênis aí, cara Tem um problema Ele é instável Ele é assim Você pisa nele Ele é tipo uma geleca E eu fiquei curioso Pra poder conhecer Então, ó Eu corri com ele Em várias situações Em várias oportunidades Vamos falar então As partes importantes dele É um tênis Confortável Leve Macio Responsivo Tudo que ele promete Ele cumpre, tá? Realmente E é um tênis Que você consegue fazer Praticamente Todo tipo de treino Ele é um tênis Que dá a firmeza No tonozelo e calcanhar Você não tem aí Essa Eu não senti muito Essa instabilidade Que muita gente me disse Mas Vou fazer aqui uma ressalva Se você tá começando a correr Ou se você mora Por exemplo Quando eu fui correr Lá em Cataguas Lá no interior de Minas Como vocês viram lá no vídeo Se não viu Vai lá e assiste Que você vai entender Lá em Cataguas Não tem o que eu tenho Aqui no Rio Que é ciclovia A lagoa Que a gente consegue correr Por longas distâncias Sem ter que subir E descer calçadas Paralelepipa e tal Nessa situação Eu senti ele Um pouquinho assim Instável Só nessa transição aí De sobe e desce Calçada Pega no Paralelepipa Sobe degrau Coisa que não é habitual Coisa que você não vai pegar Por exemplo Em uma prova Isso não vai acontecer Em uma prova Então Nesse ponto Eu achei que ele é Um pouquinho instável Mas não é só ele Não Isso aí Vários tênis Tem esse ponto importante Não é um defeito É um ponto importante A ser observado Então se você Mora em uma cidade Como a minha cidade Lá no interior Então fica esse alerta Tá Mas é um tênis Que eu não senti O que o pessoal falou Da versão anterior Que ele é instável Não Não é instável Ele é bem estável Tá Eu ainda estou pesado Estou baixando o piso Mas ainda estou pesado Corri em estado de chão Corri no Paralelepipa Corri em asfalto Corri em calçada E eu senti que ele foi bem Só nesse ponto De sobe e desce De grau É que ele Ficou um pouquinho Ali a desejar Tá Mas isso é porque Eu já fui Com o pensamento De Opa Estão falando que Esse tênis aqui É instável Eu já fiquei observando Mas Para mim Não atrapalha em nada Estou falando isso Para você Que de repente Está começando a correr E vai comprar esse tênis Já fica ligado Nesse detalhe Então meus amigos Excelente calçado É um tênis Bom para rodagens médias Rodagens longas Para você poder correr E esquecer da vida E você consegue fazer Vários tipos de treino Comprando o Asics Nova Blast 2 Usando o link Que está na descrição Ou no primeiro comentário Aqui do vídeo Você está ajudando Aqui no nosso canal A continuar a fazer vídeos O preço dele sugerido É R$ 8,99 Direto no site da Asics Que é a dona Dessa máquina Essa máquina não Essa nave O Asics Nova Blast 2 E você Gosta de tênis Para rodagem longa Gosta de tênis confortável Super confortável Como é esse caso aqui Coloca nos comentários Deixa o seu like No vídeo Dá aquele joinha bacana Para a gente Que a gente está precisando Para poder continuar A fazer vídeos Compartilha esse vídeo Com um amigo Ou amiga corredora Ou corredora Que está voltando a correr Agora Que está começando a correr Está buscando um tênis Para rodagens longas As provas grandes Estão chegando Está aí uma excelente opção Para tênis Para rodagem E é lindo O difícil vai ser Só correr com ele Dá aquela moral Para a gente Se inscreve No nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Ao se inscrever No nosso canal Marca o sino de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é Programa Quilometragem Com cá Usa nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo junto Comprou esse tênis Gostou Através do nosso review Está fazendo seus treinos Posta no Instagram Marca a gente A gente gosta Nossa hashtag Deixa aquele joinha Bacana Acompanhar Os seus treinos E aí Dá aquela incentivada E até o próximo vídeo Valeu Tchau